O amor tem um nome de mim, vai pra não voltar, vai pra não voltar, vai e fica. O primeiro lugar ficou com a dupla Aquiles Neto e Conrado Pera. Corte e costura, além do prêmio de 23 mil reais, os músicos conquistaram o tão sonhado troféu Lamartine Barbo. Vitória da conquista, Bahia! Cara, a emoção tá gigantesca agora. Não tô nem conseguindo definir exatamente a grandiosidade disso tudo. Mas no meio de músicos tão excelentes, de composições tão brilhantes, pra mim é uma honra imensa poder tá com esse prêmio na mão. Eu pesquisei antes sobre o histórico do FENAC e, salvo engano, essa é a primeira vez que um baiano recebe esse prêmio. 45 anos de festival. Feliz demais por poder reforçar o amor que eu tenho pela música que eu faço, pelos parceiros que a vida me apresenta, e pelo lugar de onde eu vim, a Bahia, é uma emoção maravilhosa. Só tenho a agradecer ao universo, aos deuses, por isso aqui. Um amor sem mentira, me falo, dessa melancolia que alcanço. Um amor sem mentira, me falo, dessa melancolia que eu tenho pela música 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 que eu tenho pela música.